E olha, poeta caririzeiro, conta a sua história e o seu amor pela poesia. Vamos ver? O Cariri Paraibano é recheado de poetas. Entre eles, tem aqueles que sabem de muitas histórias. Na zona rural de Sumé, mora o grande poeta Luizinho Batista, um apreciante dessa cultura. Um pouco da sua história, ele mesmo quem conta. Eu sou o Luizinho Batista, sou filho Luiz Batista Gonçalves, Maria das Duas de Jesus. Ele nasceu no sítio Formigueiro e ela nasceu no sítio Angico Torto, sobrinha do poeta Manoel Clementino Leite. O meu pai, ao contrário, era de família do raqueiro. Filho de um raqueiro, que foi raqueiro de Augusto Santa Cruz, no Riacho da Roça. Antônio Batista Gonçalves, conhecido por Biluca. E dessa família do meu pai, meus irmãos foram 15. Resta apenas eu e uma irmã, apenas os 13, Deus já levou. Eu, desde menino, que gosto da poesia. Sou apaixonado também por vida de gado, apesar de ter medo até de selar um cavalo. Quanto mais montar e dar uma carreira. Mas admirador da história do vaqueiro. Foi a minha família paterna e minha família materna. Eu me considero feliz por herder um pouco do dom do meu tia-avô, Manoel Clementino. Vou gostar de poesia e fazer uns versinhos. Desde a minha eternidade. Aos meus 15 anos de idade, eu lembro que eu fiz uma musquinha, Clementino do Cangaço. Eu não sei se veio a minha, a teoria, essa vontade, esse desejo de falar desse nobre militar que morou na Prata. Ou se foi eu que me inspirei numa música de Zé Marcolino, que fala Clementino, que nasceu lá no Piancó. Até que eu fiz essa música, um sobrinho meu até gravou essa música lá para São Paulo, Pedrinho Ananis. E daí em diante, eu comecei a fazer uns versinhos para mim, para amigos, quando pedem. Que façam algumas histórias, dão um tema, dão um mote. E eu sou feliz com isso. Com muitas histórias e versos decorados de diversos poetas nordestinos, o Luizinho Batista chegou a publicar alguns livros. Até que, enfim, para o conselho de meus amigos poetas, como Zé de Cazuza, com Padre Rafael Batista, e outros histórias da minha família, eu publiquei o livro Raiz Nordestina. E depois, já há poucos anos, eu olhando a vida do povo suméense, e admirando, que eu sou admirador, eu gosto muito de sumé. Eu tenho dito que sumé é o meu mundo, é a minha Rio de Janeiro, é a minha Paris, é a minha tudo. Aí eu fiz sumé em corpo e alma. Também não foi eu prageando, Rogacinho Leite. Rogacinho Leite fez carne e alma. Eu fiz sumé em corpo e alma. Fiz também um cordel, Marcolin Verso, que é a história de Zé Marcolino. Quanto é Zé Marcolino, né? Além de ter me reunido com amigos, e fiz aquele memorial ali de Zé Marcolino, aquela placa na Fazenda Varas, você sabe onde é, né? Você conhece lá. E certas coisas que eu luto pra isso. E tenho dito, como disse a você em particular, agora há pouco. Eu não divulgo meus trabalhos por falta de condição. Tem um livro aí por publicar, que não publiquei ainda por falta de condição. Esse eu quero falar apenas dos poetas do Cariri. De cada um, que tem um poema, ou um verso, ou o que seja, está o retrato dele e a história dele. Não é um livro fácil de fazer. E é difícil de publicar também, porque ele... Você sabe muito bem que a imprensa não cobra barato. Por isso, eu quero que você tenha condição de fazer. Mas se eu pretendo ainda, antes de morrer, se Deus quiser, ou deixar muito esse livro, vai ser esse o Cariri, paraíso cultural. A poesia fez parte de toda a sua vida. O seu conhecimento dentro dessa área é enorme. Ele cita vários poemas e versos de grandes poetas, tudo guardado em sua lembrança. Eu tenho dito que um verso do poeta é como um filho. Teve um poeta francês, que eu vi numa revista, ele dizendo que o verso é o parto do poeta. Então, você quer dizer que é o quê? Um filho do poeta. E eu acho que ele disse uma grande coisa, né? Com uma grandeza. Ele se inspirou nesse momento para dizer isso. Então, eu só gosto muito de meus versos. Podem não serem tão bem feitos como os demais, mas eu gosto demais. Agora, versos assim de amigos, como os de Pinto Monteiro, João Furiba, Manoel Francisco, Xudu e vários poetas. Rafael Batista, que era meu compadre, meu amigo. O poeta Zé do Cazuza e seus filhos, são muito inteligentes. E hoje temos mais outros poetas na região, como Arlindo Filho, que é meu sobrinho. Os Evaldos, Evaldo Cigelino e Evaldo Filho. E vários poetas. Bil Soares, Negão Maciel, Alberto, meu filho, eu me orgulho de ser meu filho ser poeta, poeta e compositor. E vários outros. Então, se eu dizer a você hoje, tal verso assim, eu estou fugindo da raia. Eu não posso nem dizer isso, não. Porque são vários, vários versos que eu gosto muito e admiro, como disse esse poeta que já citei. Eu vou declamar, começar por Pinto. Pinto disse, infeliz de um cantador que um erro me procura. Eu sigo no rastro dele, lambendo uma rapadura, pega igual melabode quando a rama está madura. Aí tem outro verso, o João Patriota disse, minha ideia é muito rica. Aí Pinto disse, minha corda não estica, não se quebra nem enverga. Minha mente se avalui, meu pensamento se alberga em um lugar tão distante que lento nenhum enxerga. Aí eu vou para o João Furiba. João Furiba disse, estou igual um guiné que se mete a ser valente. Levo uma surra do galo, passa três meses doente, depois recobro a saúde, volta a brigar novamente. Aí tem outros versos, grandes versos de Furiba. Eu ficava em Sumé, nas cantorias de Furiba, nas segundas-feiras, só para ouvir ele cantar, ele pedia para eu ficar também. Eu ficava e eu decorei muitos versos de Furiba. Aqueles que tem no meu livro foram todos decorados por mim. Bem poucos que alguém, outro poeta, me ensinou. Aí tem outro verso dele, ele diz, o doutor Rogaciano estudou para ter certeza, abandonou sua terra, foi morar em Fortaleza, pelos laços do destino, morreu por uma francesa. Aí, de Manoel Francisco. Manoel Francisco cantando com Furiba. Manoel Francisco tinha brigado assim para onde? E João Furiba disse, Manoel Francisco brigou para não apanhar correu. Aí ele disse, isso aí aconteceu com você e Arrudinha. Ele quebrou tua porta e entrou pela cozinha, mas só encontrou os cacos da velha de Itagalinha. Agora o verso de Shudu. Se lembra mais no verso de Shudu? Shudu disse, Porém, para lhe enfrentar, nenhum cantador se iluda. Na hora que você canta, baixo um anjo lhe saúda com essa sua grandeza e Vanildo não se ajuda. Isso é de Shudu. Tem outros versos de Zé Bernardino. Zé Bernardino disse, Quando ouço a poesia, fico que não me governo. O cantador sem cantar, padece um desgosto eterno. É mesmo que o sabiá passar calado em inverno. Aí, grande poeta carelezeiro, né? Aqui da região do município de Sumer, que dá show aí nos versos e que representa com toda força a cultura do município de Sumer. Com Cremar, a primeira e única empresa de concreto usinado do Cariri. A revolução da construção civil chegou à região.